Será o fim do Mobile Tropa no Free Fire? Com a chegada da nova versão da BlueStake a 4.260 E essas novas, é, novos dispositivos, novas sensibilidades, mano Será que o que já era complicado pro Mobile É, aparecer no cenário de Free Fire Será que agora ficou pior, mano? Deixa aí, rapaziada, nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês, do que vocês acham, beleza? Se quem é Mobile, mano É mais complicado, ou tá mais complicado agora, pra o cenário de Free Fire Deixa aí, rapaziada, eu quero estar lendo os comentários de vocês, beleza? E fala, rapaziada, e aí, beleza? Tranquilo? De menor na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Antes de eu mostrar minhas configurações, rapaziada Eu queria saber de vocês O que é que vocês estão achando sobre essa versão nova da BlueStake A 4.160 Se vocês já fizeram os testes em todos os dispositivos que ela já colocou Que ela lançou Queria saber de vocês, mano Deixa aí no comentário, beleza? Eu vou estar analisando, vou estar curtindo o comentário de vocês Mandando um salve Quem não é inscrito no canal, tropa, já se inscreve Deixa aquele like insano, mano E é nóis Rapaziada, vou mostrar minha configuração pra vocês aqui agora Na parte básica, eu uso aqui Ultra Uso no alto Minha sensibilidade, rapaziada, eu uso aqui, ó Sensibilidade na Geral 7 Red Dot 64 Na mira 2x Eu uso 60 4x eu uso 60 também A WM eu uso 50 Beleza, rapaziada? No controle aqui é bem padrão A única coisa que eu mudo é sem sangue Isso aqui ajuda muito quando o cara tá no campeonato E precisa segurar um pouco na hora da trocação Pra não tá manchando a tela e tal, essas coisas Aqui, rapaziada, no meu HUD A única coisa que eu mudo, mano É a questão da granada, rapaziada Eu coloco a granada só aqui em cima A única coisa que eu mudo Mas meu HUD é bem padrãozera Vocês podem ver Não mudo mais de nada Então, só a granada lá em cima mesmo Na parte de sensibilidade, rapaziada Aqui é onde tá o pulo do gato, beleza? Se liga só Mano, eu tô usando No campo X 1 Não é nem 1,5 Não é 1, rapaziada É 1 só E eu vou explicar por que 1, beleza? Eu uso 1 E no campo X aqui, ó No X eu uso 1 E no Y, mano Eu tô usando 1,3 O Y, mano Fica muito a gosto Porque do jeito que tá aí Pra mim tá ótimo Pela minha remada de mouse Mas se não tiver subindo capa Vocês podem subir mais um pouquinho aí, beleza? Ó Eu tô usando, rapaziada É só 1 aqui Porque na sensibilidade Que eu tô usando Do meu mouse, mano Ó Eu tenho um cobra FPS, mano Então eu uso 1.200 Beleza de DPI, mano Com 1.000 de poly Então, rapaziada Fica muito rápido pra mim Então, por isso que eu tô usando só 1 lá Mas se você não tem um mouse, mano Com ajuste de sensibilidade E aí você tem que ver Quanto é que tem o teu mouse, beleza? E aí você vai lá no campo X, mano E dá uma aumentada, beleza? Dependendo da tua sensibilidade Se você quiser que eu traga um vídeo É... Pra mouses Sem DPI, mano Deixa no comentário aí, rapaziada Tá ligado? É... Outra coisa, rapaziada Quem não... Meio que quem não baixou Ou quem não sabe baixar a nova versão É bem simples Eu vou voltar aqui, mano Só pra mostrar a vocês agora Ó Vocês vão digitar no Google BSTweaker, beleza? E aí vocês vão clicar na primeira opção Do BSTweaker Vão vir aqui Na parte de Bluestake E aqui vocês vão ter A nova versão da Bluestake, beleza? E aí vocês baixam pra 64 Ou pra 32 bytes Rapaziada No meu emulador Pra eu não esquecer dessa parte Que... Do outro vídeo anterior Eu tinha esquecido, mano Mas agora eu não vou esquecer mais Então, rapaziada Eu não vou esquecer mais disso, mano Então, ó Na parte de Engine CPU Eu uso dois núcleos Na RAM Eu uso 3D RAM Aqui é tudo normal, tropa A única coisa que eu altero é aqui Que eu ativo a taxa de quadro FPS Pra jogar num... 240 de FPS, beleza? A parte de visualização, tropinha Eu tô usando 1.600x1.900 Recomendo muito Essa resolução, beleza? Recomendo demais, rapaziada Pra vocês usarem Mas só coloquem essa resolução, mano Se o monitor de vocês For um monitor com 1.600x1.900 de recomendável Se não for, tropinha Coloca sempre a resolução recomendável, beleza? O meu dispositivo, rapaziada Eu tô usando aqui, ó Samsung Galaxy A80 É um dispositivo que tá muito bom Tá muito roubado, mano A sense dele tá grudando muito capa Então, testem essa sensibilidade Teste essa versão Teste esse dispositivo E coloca nos comentários, rapaziada O que vocês achou E se esse vídeo, mano Com essa configuração Ajudou vocês de alguma forma Deixa o like, rapaziada É de graça, mano Se inscreve no canal Vão bater a meta dos inscritos, beleza? E é nóis, rapaziada Muito obrigado por tudo Falou e até o próximo vídeo, doidão E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada Então, deixa eu ver E é nóis, rapaziada Pelaão da minha maneira E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada A CIDADE NO BRASIL